Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, gente! Hoje o nosso tema é uma continuidade da nossa série Cálculos Farmacêuticos em Dispensação, focado em drogaria. Então, propondo hoje mais uma situação prática que poderia acontecer ali na situação de drogaria, em que envolve a gente olhar dosagem e adaptar para a forma farmacêutica. Então, bora lá? Bom, vamos lá, então? Cálculos Farmacêuticos em Dispensação com foco em drogarias. Um tema aí muito solicitado, né? Não só solicitado, mas temido. Então, quem já está me acompanhando aqui, principalmente nesses últimos vídeos do tema da série Cálculos, eu tenho falado algumas coisas e uma delas é que cálculos é um processo, ou são um processo. Não adianta a gente viver lá quantos anos em dúvidas, em receio de cálculos e aí querer resolver tudo isso de uma vez. Não dá. Vamos respeitar o nosso tempo. O que a gente não pode é desistir. Então, bora lá para uma situação de dispensação em drogarias. Antes disso, pessoal, pausa para... O meu gato. E ele veio aqui acompanhar a gente, porque ele adora cálculos, só que não, né? Nenê! Ai, gente, ele subiu lá. Deixa ele lá. Vamos lá. Paciente recebeu a prescrição de cirona 500mg, duas vezes ao dia por cinco dias. Bom, quem tem me acompanhado aqui, eu tenho dado algumas dicas de como me ajudaram a interpretar cálculos, principalmente os cálculos de dispensação, né? E sequência lógica, porque uma das grandes dúvidas que a gente percebe é a interpretação. Então, vamos lá, lembrando. Então, a cada vídeo eu vou reforçar algumas falas dos vídeos anteriores, dos casos clínicos propostos, né? Nos vídeos anteriores. Então, a primeira coisa é... Selecione as verdades ou destaque as verdades. Então, a primeira verdade é que a dosagem do medicamento prescrito é 500mg. Essa aqui é a dosagem. Qual dosagem? Pra gente dar nomes, né? Essa é a dosagem do medicamento prescrito, certo? Isso aqui, estudando em aposologia. Então, duas vezes ao dia por cinco dias. Gente, sou de Ribeirão, tá? Ribeirão Preto, São Paulo. Daí esse R maravilhoso. Duas vezes ao dia por cinco dias. Beleza? Beleza. Vamos pra... A embalagem comunica a gente. Então, leitura de embalagem é fundamental. Vamos lá. Aqui se trata de um dipirona genérico. Então, por isso que a gente não tem o nome comercial. Dipirona é o nome do princípio ativo. É quem faz o efeito. Na dosagem de 500mg, certo? Uma dica. Como não está escrito 500mg por ml. Não tem nada de ml nessa embalagem. Então, não tem a ver com líquido. Não é líquido. É um produto, né, sólido. Por que que é sólido, Dani? Porque só tem a dosagem aqui, ó, de massa. De quanto que tem em miligramas, no caso. Então, eu já concluo disso. Olha, eu não sei mais nada. Mas eu já concluo por ser sólido que se trata de um comprimido, de uma cápsula, de uma drágea. Todos os produtos que a gente toma de uma vez só, que é sólido. Não está misturado num líquido. Contém 10 comprimidos. E aí, reforce, então, que se trata de um comprimido. Olha só que legal. Só pela embalagem. Então, o que que é comprimido? Aí, pessoal da área da farmácia, já dando as nomenclaturas, né? Então, dosagem do medicamento, posologia. Aqui, se trata de um genérico. Miligrama comprimido é a forma... Farmacêutica comprimidos. Beleza? Ok. Tudo isso foi interpretação. Não estou resolvendo exercício ainda. Mas ajuda a resolver, obviamente. Agora, vamos lá, então, para a nossa pergunta. Quantos comprimidos para o total da posologia? Beleza. Como é que eu vejo isso, então? Ó, de pirona, 500 miligramas. Quanto que o comprimido tem? 500 miligramas. Ou seja, ele poderia ter escrito de pirona... Ele escreveu, né? De pirona, 500 miligramas, duas vezes ao dia, por cinco dias. Mas, ele poderia ter escrito de pirona, um comprimido de 500 miligramas, duas vezes ao dia, por cinco dias. Ou seja, ele vai tomar um comprimido. Quantas vezes ao dia? Duas vezes ao dia. Por quantos dias? Por cinco dias. Isso aqui, para quem está acompanhando a série, eu já falei um pouquinho dessa maneira de enxergar a total. Relembrando aí, ou para quem está chegando aqui... Toda vez que você quiser calcular um total de posologia, todas vezes... Ótimo, essa letra. Azul. Toda vez que você quiser calcular um total, você vai pensar... Quanto por dose... Quanto por dose? Vamos comprimir. Quantas vezes ao dia... Quantas doses ao dia... Por quantos dias? Vezes que você quiser calcular um total, você usa essa regra que dá certo. Ah, Dani, dá certo só para comprimido? Ah, ah. Dá certo para ml, para xarope, para gotas, dá sempre certo. Quanto por dose? Ah, dois comprimidos, três comprimidos, cinco ml, dez ml. Quantas vezes ao dia, dá sempre certo. Fica a dica aí. Então, uma vez dois, vezes cinco, dez comprimidos. Esse é o total da prescrição. Dez comprimidos. E aí, vem a pergunta, que aí é o foco da dispensação, né? Em drogarias, quantas embalagens? Sempre que for pergunta quantas embalagens, seja uma embalagem de comprimido, de gota, de xarope, não importa. Você sempre, para calcular a quantidade de embalagem, sempre precisa saber, no caso, saber é calcular, o total da prescrição. Ou seja, sempre para resolver quantas embalagens você vai dispensar o seu paciente... Nenê, não. Felipe, não abre a porta. É que ele abre a porta, gente. Bom, sempre para você... Sempre para você resolver o total de embalagens, você vai ter que calcular o total de posologia, o total da prescrição, que é esse cálculo que a gente já fez. Beleza? Ok. Aí, vamos lá. A gente calculou que era 10 comprimidos, certo? Aí, o que eu tenho que fazer? Calculei a quantidade da posologia, aí eu venho na embalagem e vejo quanto que tem nessa embalagem. Nesse caso, tem 10 comprimidos de posologia e a embalagem tem 10. Ou seja, a gente vai dispensar uma embalagem. Beleza, gente? Tranquilo? Legal. Mas, porém, quanto a doutora, eu vi, entretanto... Uma coisa para a gente enfrentar em drogaria, que é... O paciente relatou que tem dificuldade de engolir comprimido. O técnico, então, após a confirmação com o farmacêutico, ofereceu a forma farmacêutica... Cotas. Mudamos a posologia? Não. Mudamos o medicamento? Não. Mas a forma farmacêutica. E aí, isso é muito possível, tá? Agora, o que a gente tem que fazer, então? A gente precisa adaptar exatamente a mesma posologia que foi dada, só que adaptar para fazer a contagem e conversão para gotas. Nesse caso, é gotas. Inclusive, tem um exercício já discutido aqui no canal, que é a mesma situação, porém, ao invés de gotas, era para xarope. Vale a pena dar uma olhadinha também, que são todas situações possíveis. Beleza. E agora, como é que eu faço? A gente sabe que o médico prescreveu 500 miligramas, duas vezes ao dia por cinco dias. Posologia mesmo, mas a gente está falando do mesmo caso clínico. Mas, como é que eu faço isso? Dica! Dica para a gente conseguir resolver. Primeiro, a gente olha no exercício... Isso aqui vale como uma orientação de interpretação, tá? Primeiro, vê se há peso de paciente envolvido, principalmente se for criança, porque aí a gente vai começar do peso. Depois, a gente olha a dosagem que a gente precisa, tá? E, por último, a gente olha gotas, se for gotas. Então, nesse caso, falou alguma coisa de paciente, de peso de paciente? Não. Tem nada de peso de paciente. Então, você vai começar da dosagem. Aqui, ó, é dosagem da embalagem. Para a gente diferenciar da dosagem do medicamento. Você vai entender por quê. Então, vamos começar a dosagem da embalagem. Beleza. Quanto que é a dosagem da embalagem? Olha aqui, ó. Também se trata de um genérico, né? 500 miligramas, olha lá, por ml. Lembra aqui que eu falei? Se tem um por ml, se trata de um produto líquido. Aí, se ele for líquido, agora como é esse caso, ele pode ser gotas, ele pode ser xarope, ele pode ser solução, ele pode ser injetável, certo? Aí, a gente vai lá embaixo entender a forma farmacêutica. Primeiro, tá aqui, ó, gotas. Então, eu já sei que é gotas. Aí, ó, olha aqui. Contém 20 ml. Não tá 20 comprimidos, porque não são comprimidos. Então, aí, como se trata de ml, é volume, ó. Esse é a quantidade total do meu frasco. Isso aqui, ó, é o total do frasco. E essa aqui, Dani? Essa é a dosagem, é isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui, fica melhor. Ó, isso aqui é a dosagem do medicamento, certo? Dosagem do medicamento. Beleza? Beleza. Vamos lá, então, ó, lemos a embalagem. Lembramos aqui de uma regrinha pra ajudar você a ter uma sequência na resolução. Até agora eu não comecei a resolver. Beleza. Então, vamos pra dosagem do medicamento. Dosagem do medicamento, ó. Vamos transformar isso aqui, ó. É a primeira linha de uma regra de três. 500 miligramas está para 1 ml. Ô, Dani, da onde saiu 1? Ó, quando não tem nada aqui, ó, barra ml, é porque a gente vê 1, 1 aqui. Se fosse 500 miligramas por 5 ml, ia estar escrito 5. Quando é 1, não está escrito, tá bom? Então, ó, tem peso? Não, não mexe com peso. Dosagem da embalagem, 500 miligramas a cada 1 ml. Aí, aqui embaixo, você vai colocar a dosagem prescrita. Que é essa aqui, ó. Dosagem do medicamento. Que é a dosagem prescrita. Medicamento prescrito. Que é a que está aqui, ó. A mesma, né? Já que eu estou no mesmo caso. Eu preciso de 500 miligramas. Se eu não tomo um comprimido de 500 miligramas, eu vou tomar quanto? 500 miligramas. É o que eu preciso. Unidade embaixo de unidade. A mesma unidade de cima é a unidade de baixo. Está para? X. A mesma unidade de cima é a unidade que sai embaixo. Certo? Montamos a nossa regra de 3. Aqui embaixo, aqui é sempre a dosagem que eu preciso do medicamento. Agora, regrinha de 3. Dani, mas não precisa fazer a regra de 3, porque é o mesmo número. Ok. Mas, ah, Dani, não enxerguei. Vamos fazer. O de baixo multiplico o de cima do outro lado. O de baixo multiplico o de cima do outro lado. Então, X vezes 500, igual 500 vezes 1. X vezes 500. Sim, gente, eu estou fazendo passo a passo. 500 vezes 1, 500. Quem está multiplicando de um lado vai passar para o outro lado dividindo o que já está lá. Então, já tem 500, eu passo dividindo o 500. Entenderam? Por que não precisava? Mas, se você não enxergou, está tudo bem. Corta, corta. Corta, corta. 5 dividido por 5. X igual a 1. ML. Coloque a unidade. Coloque. Confia em mim. É a melhor coisa você colocar as unidades, ó. Na montagem. Porque aí não tem erro. Nós estamos trabalhando com vidas. Certo? Então, a gente não pode correr esse risco. Beleza. Ah, então eu tenho que tomar 1 ml. Se fosse xarope, beleza. Estava tudo bem. Mas é xarope, galera. Não é xarope, é gota. Gota. Adianta você falar para o teu paciente. Ô, paciente. Toma 1 ml de gotas. Então, a gente tem que transformar para gotas. E aí? Aí, ó. Por isso que isso aqui ajuda. Mexi com a dosagem? Mexi. Agora eu vou olhar para gotas. Como é que eu faço isso? Bom, pessoal. Nesse exercício, ele não colocou. Mas ele poderia ter escrito. 1 ml igual a 20 gotas. na maioria dos casos. Em todos, Dani? Não. Essa regrinha, isso aqui é uma outra coisa que vale a pena. Confia em mim. Grava. Tá? Dani, todos os casos, 1 ml equivale a 20 gotas? Se você pegar uma provetinha e pingar 20 gotinhas, vai dar 1 ml. Não. Eu diria que em 80%, 85% dos medicamentos usa essa regra. Porque aí a base é água. E a água tem... Isso é por conta da densidade, tá? E aí a gente consegue usar essa regrinha de 1 ml equivale a 20 gotas. Mas tem medicamentos que não é. 1 ml pode ser 15 gotas. 1 ml pode ser 30 ou até 40 gotas. O que eu oriento vocês, então? Dani, você sabe todos os medicamentos com a conversão de gotas? Aqui não. Meu HD, ele vai focar no que é preciso. O resto a gente pesquisa em fontes confiáveis, né? Então a dica é... Se você tá trabalhando em exercícios, como é o nosso caso aqui, se ele der 1 ml 20 gotas, beleza. Se eu uso 1 ml 20 gotas. Se ele der 1 ml 30, se eu uso 1 ml 30, 1 ml 40, você usa o dado que ele der. Porém, se for igual esse caso que ele não deu nada, pode confiar 1 ml 20 gotas. Se você... Com o processo seletivo, com o vestibular, que já caiu muitas vezes em exercícios parecidos, 1 ml 20 gotas. Geralmente 80%, 85% resolve. Agora, se não for um exercício e você estiver com o paciente lá na sua cara, tete a tete, com você num balcão de drogaria, pesquisa. Não adianta que você não vai abrir a embalagem pra olhar na bula, porque a bula traz a conversão. Mas você não vai abrir. Então você vai no bulário eletrônico, você confere no bulário, na internet mesmo, se for o caso, você pesquisa. Não corra o risco de fazer uma dispensação errada por conversão errada de gotas, tá? Bom, dito isso, 1 ml 20 gotas é o que a gente vai usar nesse caso. Então vamos pra nossa segunda regra de 3 e aí eu vou usar a gotas. 1 ml equivale a 20 gotas. Quanto que eu preciso, Dani? Você não acabou de calcular? 1 ml x gotas, que é o que você precisa orientar o seu paciente. Ai, Dani, mas não é, não tá em cima mesmo. Sim. Dani, não enxerguei. Vamos lá. Só lembra disso. Coloque a unidade, se é ml em cima, obrigatoriamente tem que ser ml embaixo. Se são gotas em cima, obrigatoriamente tem que ser gotas embaixo. O de baixo multiplica o de cima do outro lado, o de baixo multiplica o de cima do outro lado. x vezes 1 igual 20 vezes 1. x vezes 1 igual 20 vezes 1, 20. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo, ou seja, x igual, quem já está lá? 20. Dividido por 1. x igual 20, 20 o quê? 20? Ah, 20 gotas. Certo? 20 gotas. Então, a gente vai orientar o nosso paciente a tomar 20 gotas por dose. Legal? Ok, então 20 gotas por dose. Lembrando que a posologia é essa aqui, ó. Duas vezes ao dia por 5 dias. Então, seria 20 gotas, duas vezes ao dia por 5 dias. Essa é a nossa posologia, certo? Substituindo os comprimidos, ok? Filipe, Filipe, Filipe. Filipe, gente, ele está alucinado para abrir a porta do guarda-roupa. Filipe, não. Não, não, não. Beleza. Eu preciso saber quantos frasquinhos desse eu vou dispensar para o nosso paciente. Então, a pergunta aqui é quantos frascos. É isso que eu preciso saber. Bom, vamos fazer a analogia que eu falei aqui para saber quantas embalagens ou quantos frascos eu preciso saber o total da prescrição. Ou seja, aqui eu precisava saber quantos comprimidos ele ia usar. Aqui eu preciso saber quantas gotas ele vai usar no total. Porém, porém, tem um porém aqui que é um pulo do gato. Qual que é o pulo? No total do frasco, não vem quantas gotas tem no frasco. Vem em ml. Então, vamos usar essa regrinha que eu expliquei aqui para vocês. Para a gente fazer o total da posologia. Eu tenho que fazer quanto por dose multiplicar por quantas doses ao dia vezes quantos dias. Certo? Então, se eu fizer por gota, vamos fazer só para a gente entender. Quantas gotas por dose? Ah, são 20 gotas. Quantas vezes ao dia? São duas vezes. Lembra? Duas vezes porque é a mesma posologia. Vezes quantos dias? Cinco dias. Que é a mesma posologia. Certo? Beleza. Então, duas vezes cinco, dez. Dez vezes vinte? Duzentas gotas. Ok? No total desses cinco dias, eu vou usar 200 gotas. Porém, como é que eu vou saber quantos frascos se a unidade do meu frasco é em ml? Por isso que não adianta eu usar o raciocínio de gotas para saber o total do frasco. Eu tenho que usar em ml. É a mesma coisa, só que é o meu padrão de comparação para saber, aqui, quanto de ml que tem no frasco para saber quantos frascos eu preciso. Tem um litro de leite, certo? Tem um litro lá dentro. Adianta eu saber quantas gotas de leite? Não, eu tenho que olhar para a unidade do frasco. Então, vamos lá. Vinte gotas, na verdade, não foi? Um ml. Então, vai ser um ml duas vezes por dia por cinco dias. Ah, Dani, mas é 20 gotas. É, mas a gente já entendeu que eu preciso olhar por ml porque a unidade que é o frasco manda. Beleza. Dez vezes um, ou seja, o meu total da prescrição é 200 gotas que equivale a 10 ml. Então, eu vou usar um total de 10 ml nessa posologia, né? Nessa prescrição. E o meu frasco tem... Ou seja, uma embalagem resolve. E aí, então, dispensação, uma embalagem explicando para o paciente. Você vai tomar 20 gotas a cada 12 horas, né? Duas vezes ao dia por cinco dias. A situação, pessoal, já que, para mim, é muito mais do que cálculo. É você entender o contexto. Eu costumo falar aqui, alguns municípios têm esse programa, esse projeto. Aqui no município, né, que eu moro, na cidade de Ribeirão Preto, nós temos a farmácia da gente. Tem municípios que têm algo parecido, tem municípios que não têm. Mas vale o comentário. Se você morar numa cidade em que houver um local que recebe medicamentos por doação, faça, incentive. E se você trabalha numa drogaria, olha que diferencial você fazer ali na hora do seu cuidado farmacêutico, né, no seu conjunto de orientações na dispensação, você fazer uma orientação dessa. Eu sei quem que doa de pirona. Eu sei que é muito difícil isso acontecer, mas poderia não ser de pirona, poderia ser um anti-inflamatório, poderia ser um um antibiótico, sei lá, antibiótico, gota, enfim, mas poderia ser um outro medicamento. Ou mesmo de pirona, por que não? De fazer a doação. Gotas é possível fazer a doação, porque você percebe, ó, que vai sobrar 10 ml que tá sobrando aqui nesse frasco. E aí, ok, eu sei, usar de novo, se trata de um MIP, né, um medicamento isento de prescrição, um dos mais utilizados no nosso país, a pessoa dificilmente doa, porque ele vai usar de novo. Mas, poderia, não usar de novo, pensando que poderia ser um outro tipo de medicamento, que se a pessoa tiver em casa, é um risco. isso é o uso irracional do medicamento, você utilizar de novo, sem saber se é a mesma patologia que você tá. E você pode mascarar sintomas, e aí, mascarando sintomas, você pode ter uma pior, uma progressão de uma doença. Então, incentivo ao uso racional. Se sobrar a medicação, você fez todo o seu tratamento e sobrou, não fique em casa, doe, é um cuidado com a sua saúde, com a da sua família, e você tá incentivando, é, ah, perdão, ajudando pessoas que não têm, muitas vezes, condição de comprar medicamento, a conseguir acesso a esse medicamento, através da doação. Então, procure aí no município de vocês, se há esse projeto. Beleza? Tudo bem, gente? Bom, então é isso, espero que tenha clareado um pouquinho mais, e aí, bora pro próximo. Até já. Eu acabei de desligar, ele pulou. Olha isso aqui. É. Ah, oi, pessoal, gente. Esse aqui é o Felipe. Esse é o Felipe, um dos meus resgates. E tá aqui, ele é assim. Ele é assim. Então, créditos, participação especial, nenê. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.